Nesse vídeo eu vou aqui falar pra vocês, abrir meu coração, né, falar um pouquinho sobre como eu consegui evoluir o meu cabelo Porque o meu cabelo era super danificado e eu consegui recuperar com algumas dicas, né, que eu fui aprendendo, que eu fui entendendo Tenho certeza que se eu tivesse descobrido essas coisas, né, mais cedo, eu com certeza teria recuperado meu cabelo mais rápido Teria resultados muito mais rápidos Então nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que me ajudaram a recuperar muito o meu cabelo E aí pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal Esse aqui é um canal de beleza, eu falo de cuidados com o cabelo, né, te ajuda a cuidar do seu cabelo, te mostro produtos, tratamentos, cuidados Às vezes eu falo um pouquinho de skincare aqui também Hoje eu vim aqui falar pra você sobre o meu cabelo Meu cabelo, gente, eu vou botar aí pra vocês Já passei por progressiva, fiz transição capilar, tô quase terminando minha transição capilar Eu evoluí daí com o meu cabelo, já consegui chegar num resultado muito bom, que eu já tô muito feliz Por isso eu achei necessário contar pra você pra poder te ajudar também a recuperar o seu cabelo Você consegue sim colocar essas dicas em prática e fazer acontecer Manter, né, esses cuidados, que não é nada difícil, não é nada complicado Vou começar aqui falando pra vocês de uma coisa óbvia, de uma coisa simples, né E que talvez você já saiba, gente, mas eu tenho que falar Porque é o que mais danifica o seu cabelo É o que mais destrói o seu cabelo Vou te falar que química, né, descoloração, essas coisas danificam menos o cabelo do que chapinha, babyliss, fontes de calor Gente, pelo amor de Deus Isso aqui é o que mais danifica o seu cabelo Não tem nada que danifique mais do que isso aqui Então, cara, ou você corta totalmente da sua vida Ou você usa muito pouco Claro, né, que se você for usar, tem que ter um protetor térmico E vocês sabem aquelas pessoas que fazem chapinha, babyliss, todos os dias antes de ir pra escola? Então, eu era essa pessoa Eu fazia muito isso Uma época foi com a chapinha, uma outra época foi com o babyliss Mas, cara, eu fazia muito isso E vocês não tem noção Isso foi o que mais danificou o meu cabelo Sabe aqueles pontinhos brancos que aparecem no cabelo? Então, eu tinha muito daquilo Porque eu usava sem controle, eu usava muito E também eu não protegia, gente Imagina como que o meu cabelo ficou Pois é Então, me livrar disso daí fez tanta diferença Às vezes eu falo pra vocês Se você quer deixar o seu cabelo lisinho, todos os dias lisinho Faz uma progressiva Eu juro pra você que tem muitas progressivas Que não danificam o cabelo Que não fazem nada de mal pro cabelo Que são bem naturalzinhas mesmo E que com toda certeza é muito melhor do que você ficar usando chapinha Outra coisa, gente É com certeza o que mais vai ajudar você a recuperar o seu cabelo Gente, usar máscaras legais Não pode só usar o Seve E achar que o seu cabelo super danificado Vai conseguir ser recuperado só com o Seve Gente, infelizmente isso não vai acontecer Muito difícil Você ter o cabelo realmente tratado Realmente saudável com essas marcas Que não conseguem fazer isso Vocês perguntam Mas eu comprei essas porque são mais baratas E porque são mais acessíveis Mas, gente Uma máscara dessa custa uns 18 reais mais ou menos Já as máscaras da Haskell Que é a Haskell, né Bio-Extratos Não é publicidade, eu realmente amo essas marcas aqui Mas Haskell, Bio-Extratos São marcas muito boas pra tratar o cabelo E você vai pagar o quê? Uns 10 reais a mais do que você pagaria em uma da Euseve Então essas daqui são tratamentos muito bons Essa aqui de mandioca, por exemplo É uma muito boa de hidratação Essa aqui é muito boa de nutrição, né Tutano, da Bio-Extratos São marcas muito boas E conseguem tratar muito o seu cabelo de verdade Não adianta você querer usar Euseve, Dove, Pantene, gente Porque sim, elas são máscaras boas Vão deixar o seu cabelo bonito, macio, sedoso Mas, gente Esse efeito é temporário O seu cabelo não vai ficar tratado de verdade Como essas aqui deixam Então eu consegui muito recuperar meu cabelo Usando máscaras toda vez que eu lavo meu cabelo Só que eu vou alternando Entre uma de tratamento E uma, né Que é mais fraquinha Que a gente chama de manutenção Então isso aqui, gente É perfeito pra recuperar o seu cabelo Pra realmente tratar ele E manter a hidratação no seu cabelo Outra coisa, gente Que não me ajudou a tratar muito um cabelo danificado Mas me ajudou muito a manter ele bonito Macio, sedoso Muito brilhoso Que é, ó Reparadores de pontas Esses óleozinhos aqui, ó Que a gente compra Eu amo esse aqui da Euseve, né Ele é muito bom O óleo extraordinário Como eu já falei pra vocês, gente Aqui no canal, várias vezes No meu Instagram também Óleos reparadores Esses aqui mais baratinhos Eles não conseguem tratar o cabelo O objetivo deles não é fazer tratamento O objetivo deles é deixar, assim O cabelo mais bonito Macio, sedoso Isso, gente, deixa o cabelo lindo Eu acho que isso é um estímulo muito bom pra gente, né Ver o nosso cabelo ali bonitinho Pra gente continuar nos nossos cuidados Nos nossos hábitos Nos nossos tratamentos Então eu amo Esses óleos, eles são finalizadores, né E são maravilhosos Outra coisa também, gente Que não vai fazer tratamento, né No cabelo Mas vai sim ajudar você A manter o seu cabelo alinhado, né Você acordar com o seu cabelo Do mesmo jeitinho que você foi dormir Ou seja, manter o seu cabelo bonito Sempre Evitar a quebra dele, né Evitar o frizz É isso aqui, ó, gente Uma toquinha de cetim Vocês já ouviram falar dela? Assim ajudar você Se você tem finalização também Se você faz, né Alguma coisa aí no seu cabelo Pra finalizar ele A toca vai muito ajudar você A manter essa finalização Igual eu faço, né Minha finalização do lado aqui Minha texturização Então eu consigo manter Essas ondinhas aqui no meu cabelo No dia seguinte Isso é muito bom É uma diquinha aí simples, gente Simples E faz boa diferença sim Outra coisa que me ajudou muito Na minha queda Me ajudou muito no crescimento Do meu cabelo Porque o crescimento do meu cabelo, gente Não é acelerado É lento Naturalmente, né Tá na minha genética Então meu cabelo não cresce Cresce, cresce horrores Então o que me ajudou muito Foi usar tônicos Tônico de alho Tônico de biotina São óleos muito bons Dessa marca aqui, ó Gota dourada Você consegue usar Todas as vezes que você lava o cabelo Você simplesmente Antes de lavar umas olhinhas aí Aplica, gente Facinho, rapidinho Faz uma massagenzinha Espera Lava o seu cabelo Que você vê bons resultados Eu não acreditava que tônico funcionasse Eu não achava que tônico Fazia cabelo crescer Gente É maravilhoso sim E super funciona E é claro, né, gente Que eu não poderia deixar de falar pra você Que você tem que cortar o seu cabelo A cada dois A cada três meses Você não pode deixar isso aí passar Porque, gente, ó A gente tem que remover as nossas pontinhas feias As pontinhas feias Que não faz mais sentido a gente ter no nosso cabelo Então é super importante pra gente renovar, né E conseguir deixar o nosso cabelo crescer Muito saudável Isso, gente É uma coisa assim Que eu tinha dó de cortar Eu não queria cortar de jeito nenhum Nem que seja só um pouquinhozinho Cortar o meu cabelo Usar tônico Toca Tratamentos Principalmente evitar a fonte De calor Transformou o meu cabelo Muito Olha só como o meu cabelo era Já mostrei pra vocês aqui Meu cabelo era super danificado Super mal cuidado Mas com poucos hábitos Eu fui aos pouquinhos Aprendendo essas coisas aí, né E se eu tivesse descobrido tudo isso De uma vez só, gente Nossa Senhora Eu teria recuperado meu cabelo Muito mais rápido Teria tido resultado muito mais rápido Com toda a certeza Mas eu demorei um pouco mais Justamente porque eu fui aprendendo tudo E hoje eu tô aqui pra te ensinar A recuperar o seu cabelo Pra você conseguir ter o cabelo que você quer Deixa seu like nesse vídeo Se eu te ajudei E se inscreve aqui embaixo Pra você não perder mais nenhum vídeo Que eu trago vários vídeos de cuidados Com cabelo aqui, ó Produtos Cuidados Tratamentos Você vai amar E vai aprender muito Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Espero que você tenha gostado Um beijo E até o próximo